Olá turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, todo mundo animado aí com o final de semana, né? Então vamos lá prestar muita atenção na atividade, para fazer bem rápido, bem bonito, para curtir o final de semana, tá bom? Vamos para a correção da atividade que a tia passou na última aula, que foi do livro, tá? Página 21, tá bom? Corre lá, pega o livro de vocês, coloca na página 21 para a gente fazer a correção. E aí, para entender o texto, foi o texto que a tia Camila leu na aula passada sobre o abaixo-assinado, certo? E aquele texto que a tia leu na aula passada sobre o abaixo-assinado? Era para construir uma praça, uma escola ou um posto policial? Acertou quem colocou que era uma praça, esse primeiro quadrado aqui, certo? Uma praça pública, tá bom? Os autores do texto usaram uma frase que resume o assunto do texto e que chama a atenção para ele. Qual é essa frase? Essa foi a frase, tá bom? Lugar de criança é na praça, certo? Corrijam aí o de vocês. Vamos lá para a terceira questão. Marque as imagens que indicam os atuais problemas do terreno abandonado. Ratos e baratas, plantação bonita, ratos, sujeiras, resto de comida, né? Então, qual que a gente vai marcar? O primeiro quadrinho, né? E o segundo quadrado. Aqui tá tudo ok, certo? Esse e esse. Certo? Na quarta questão, marque as imagens que indicam os benefícios da nova praça, né? Então, a nova praça, quais os benefícios? Criança brincando no escorregador, né? Idosos fazendo exercícios físicos, certo? Então, são os dois benefícios, tá? Aqui já não é o benefício da praça, tá bom? Na página 22, quinta questão, associe adequadamente os elementos presentes no texto, certo? Cidade em que é feita a solicitação, a gente vai colocar bem aqui, ó. A cidade que foi feita a solicitação foi a cidade de João Pessoa, a, certo? Estado em que é feita a solicitação, Paraíba, tá bom? Data da solicitação, 1º de março de 2019, letra C, tá? E destinatário, a quem é dirigida a solicitação, governador do estado da Paraíba. Então, ficou D, B, A e C, certo? Agora, vamos para a 6ª questão. Em sua opinião, tá? Resposta pessoal. A solicitação dos cidadãos da comunidade Taipa em João Pessoa é justa? Eles estarem pedindo uma praça, é justo? Sim ou não? Por que que é justo? Ou por que que você não acha justo, tá? Essa resposta, ela é pessoal, é de acordo com a opinião de vocês, tá bom? O texto lido é um abaixo-assinado. Você sabe por que que ele tem esse nome, né, gente? Então, por que que ele tem esse nome? Porque o objetivo dele é recolher as assinaturas do máximo de pessoas que apoiarem a ideia, certo? Então, aqui a resposta, ó. Ele tem esse nome, né, abaixo-assinado, né, pois o objetivo dele é recolher o máximo de assinaturas de pessoas que apoiam a ideia. Por isso que o nome é abaixo-assinado. Deixa eu responder parecido. Tudo bem, tá? Deem uma olhada aí. Pra vocês corrigirem com o de vocês também, ok? Agora vocês vão colocar o livro de vocês na página 24, certo? Coloquem o livro de vocês na página 24. E vamos lá, começar. Na página 24 tem o RA, tá bom? Com um joguinho, né, graus do substantivo. Aumentativo e diminutivo, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, vocês só façam o RA depois que a gente estudar, né? O conteúdo que é pra gente ver bem direitinho como é que é, pra depois não errar o joguinho. Tá bom? Ó, grau do substantivo. Aumentativo e diminutivo, certo? Leia essa tirinha do personagem Armandinho, criação do cartunista Alexandre Beck. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho. Aí ela não completou, né? Podemos construir os maiores muros. Muros, não. Podemos construir pontes, certo? Então, aí, gente, a gente já vê, ó, o diminutivo de tijolo. Aqui não é tijolo, mas aí ela usou o tijolinho, né? Diminutivo da palavra tijolo, certo? E aí, vamos aqui, ó. Tem uma atividade pra vocês entenderem o texto, certo? É uma atividade só sobre o texto que a gente leu agora, a tirinha, né? E aí, aqui, ó. A palavra tijolinho é o diminutivo, né? Da palavra tijolo. E o aumentativo é tijolão, certo? Então, se eu tenho a palavra tijolo, eu quero falar o diminutivo, tijolinho. O aumentativo, aumentando, tijolão, tá? Vamos continuando na página 25, tá? O grau dos substantivos expressa a variação de tamanho, certo? Dos seres, o grau aumentativo expressa o aumento do tamanho normal. E o diminutivo expressa um ser com seu tamanho diminuído. Observe alguns exemplos, ó. Olha só. Cachorro é a palavra, certo? No diminutivo, cachorrinho. Tô diminuindo. E no aumentativo, aumentando. Cachorrão, cachorro, cachorrinho e cachorrão. Vamos aqui para os próximos exemplos. Olha só. Pé. Pezinho, no diminutivo. Pézão, no aumentativo. Gato. Gatinho, no diminutivo. Gatão, no aumentativo. Né? Livro. Livrinho, no diminutivo. Livrão, no aumentativo. Certo? Vou colocar aqui mais uma, ó. Só para dar o exemplo. Menino. Diminuindo. Menininho. Certo? E aumentando, no aumentativo. Meninão, né? Eita, que meninão. Eita, que menininho lindo. Que meninão, grandão. Certo? Então, é assim que funciona o grau do substantivo, né? Ele funciona diminuindo, que a gente chama de diminutivo. E aumentando, que a gente chama de aumentativo. Tá certo? Dessa forma aí. Bem facinho. Tenho certeza que vocês vão conseguir realizar essas atividades sozinhos aí em casa. Tá bom? E aí, ó. Vai uma atividade. Olha só. Além de indicar aumento ou diminuição de tamanho, o grau dos substantivos pode representar carinho, afeição, gentileza, admiração ou atribuição de valor. Olha os exemplos. Ela serviu um pãozinho muito gostoso. Então, pãozinho foi uma forma de dizer que estava delicioso, bonito, né? Nossa, estava muito legal. Foi um filmão, né? Então, filme, né? Ele colocou o aumentativo de filme. Filmão. Pra dizer que foi um filmão, foi legal, foi muito bom. Certo? Ela ganhou um beijinho da mãe, ó. Beijinho, né? Forma carinhosa. É o diminutivo da palavra beijo, né? Mas ela falou com uma forma carinhosa. Ela ganhou um beijinho da mãe, né? Às vezes a pessoa fala beijinhos, né? Um abração bem grandão pra você. Tá certo? Dessa forma. E aqui vem, ó. Uma atividade pra vocês realizarem em casa, tá? Colocarem o aumentativo e o diminutivo da palavra cavalo, garrafa, cabeça, prato, dedo, ok? E aqui vocês vão reescrever as frases, substituindo as imagens pelos substantivos que elas representam. Os usos substantivos no grau aumentativo. Então, eu vou aumentar, tá bom? Aí aqui, por exemplo, ó. Peixe. Não, né? Tem que ser no aumentativo. O peixão que pesquei no domingo era dourado, né? O café dessa cafeteria é ótimo. Coloquem café no aumentativo. Nas férias, eu li um livro sobre animais marinhos. Coloquem a palavra livro também no aumentativo. Complete as frases abaixo com as respostas corretas. O aumentativo de casa é? O aumentativo de rato é? O diminutivo de tomate é? E escreva na cruzadinha o diminutivo que representa cada imagem, certo? Então, aí vocês vão colocar o diminutivo de cada imagem, certo? E aqui vocês vão escrever as frases com os substantivos a seguir no grau solicitado. Aumentativo, diminutivo, aumentativo e diminutivo, ok? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá, gente? Diminutivo e aumentativo é muito simples, tá bom? Vai atividade pra casa pra fixar o conteúdo. E caso vocês não estejam conseguindo fazer ou estejam com qualquer dúvida, vocês vão procurar a tia Camila ou a tia Marcela pra tirar, certo? Bons estudos, boa sexta-feira, bom final de semana. E até segunda. Tchau, tchau.